Vai! Pode ir mais? Mais? Sim. Pode ir mais? Parece um aranjo. Mas é roxo. Vou te chamar. Estou a escutar muito. Para que pareça roxo. Não, para que seja roxo. Saque a cuchara. Da igual. Sim, remete. Pode ir mais. Pode ir para que? Pode ir para o paru. Pode ir para o paru. Mais. Não vale. Remexe bem cada cuchara Estás aqui com um dia Eu era com todos os outros, vale? Com os outros, com os outros colores Bem, o que eu faço? Igual, vamos gravar, vamos fazer agora Vamos, vamos gravar